Antes de sair de casa Por estas ruas perigosas Tem gente maldosa desejando o mal O passageiro pode ser homem de bem O passageiro pode ser um marginal No para-brisa do meu carro Escrevo um verso da Bíblia Sagrada Quem protege o carro do crente É Jesus que prometeu estar comigo na estrada Quem protege o carro do crente É Jesus que prometeu estar comigo na estrada Sou taxista, taxista de Cristo A minha profissão é perigosa Mas eu não desisto Deus está comigo Me ajudando a levar a minha cruz Vou cumprindo a minha missão Ganhando o meu pão e falando de Jesus As vezes fico revoltado, muito angustiado Como se fosse eu Quando leio nos jornais Que alguém tirou a vida de um amigo meu O mal que corre, ó ímpio, corre ao justo Eu já tive muito susto, mas Jesus me ajudou No asfalto ou na estrada de barro Sei que dentro do meu carro vai o anjo do Senhor Porém, se o dia isto acontecer Se eu chegar a morrer de uma morte tão cruel Meu corpo ele desce a sepultura Mas eu sei que meu espírito Ele sobe para o céu Meu corpo ele desce a sepultura Meu corpo ele desce a sepultura E eu sei que meu espírito Eu tô sentindo a minha cruz Vou cumprindo a minha missão Ganhando o meu pão e falando de Jesus Sou taxista A minha profissão é perigosa, mas eu não desisto Deus está comigo, me ajudando a levar a minha cruz Vou cumprindo a minha missão, ganhando meu pão e falando de Jesus Deus está comigo, me ajudando a levar a minha cruz